Oi, gente! Oi, pessoal! Semana que vem já começam as provas do terceiro bimestre. Vamos conversar com os professores e com a direção sobre essa semana tão importante para a nossa escola. Assiste aí, porque vale muito a pena. Mas antes, solta a vinheta! Duce, qual a importância desse terceiro bimestre para o ano letivo? O primeiro e o segundo são importantes. A gente começa a estudar o aluno, entender as dificuldades dele. No terceiro, a gente já tenta mostrar para ele que agora é mais com ele do que com a gente. Ele tem que responder ao que a gente ensinou e agora, na hora da prova, mais do que nunca. As matérias que a gente deu em sala vão ser cobradas na prova e o terceiro bimestre marca muito bem esse momento. Quais dicas de estudo você pode dar para a semana de provas? Bom, eu acho que a revisão da prova é importante. Na minha disciplina, eu foquei muito na revisão. Evitar pegar muito o celular nessa época, porque aí você, de repente, tem uma disciplina como geografia histórica, que exige mais leitura, gravar. E nas disciplinas de exatas, eu acho que... Teve dúvida, pergunta logo para o professor. Não leva essa dúvida para casa. Porque quando chegar na hora da prova, de repente, aquilo ali vai ser uma boa ajuda. Edwin, para os alunos que estão com dificuldade na matéria, você acha que ainda dá tempo de se recuperar? Sim, sim, dá tempo de se recuperar. E o terceiro bimestre é importante, porque ainda tem o outro bimestre, o quarto. Então, ele conseguindo uma boa nota agora, o quarto vai ser tranquilo. Michelle, o que você acha que o aluno deve evitar no dia da prova? Bem, o aluno deve evitar faltar, né? E chegar atrasado. São primordiais para ele fazer uma boa prova. Qual a expectativa da direção em relação às notas do terceiro bimestre? A expectativa é alta. Os alunos estão focados, estão participativos, os trabalhos estão acontecendo cada vez melhores. E a parceria com os pais também nunca teve tão boa. Então, assim, a expectativa é bastante alta. E os alunos também estão esperando fazer parte do grupo ranqueado para ser destaque do semestre. Então, esse interesse também vai aumentar bastante a nota deles. Então, como será a semana de provas? A exemplo do segundo bimestre, a nossa semana de prova do terceiro bimestre, começará agora na segunda próxima, dia 23, tendo a prova de história e de geografia. Na terça-feira, dia 24, a gente vai ter a prova da rede, começar com a prova da rede de português e depois da escola. Quarta-feira, a gente vai ter a prova de matemática, primeiramente da rede, sempre primeiramente da rede, depois da escola. Na quinta-feira, a prova de ciências, da rede e da escola. E terminando sexta-feira com a prova de inglês. Então é isso, gente. Aproveite as dicas e boas provas. E não se esqueça de deixar um comentário aqui no nosso vídeo, dizendo o que achou sobre ele. E se inscrever no nosso canal também, na TV do Tua Sócrates. Beijos e até a próxima. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tchau!